Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje estou fazendo um vlog aqui na casa da minha amiga aqui em Coimbra minha amiga Alda, que eu conheço ela desde o Brasil já eu conheci a Alda que ela estava alugando um quarto, então eu entrei em contato com ela e nós ficamos amigas e hoje eu vim fazer aqui um vlog aqui em Coimbra com ela, nós vamos passear, eu vou filmar para vocês Alda, dá um tchauzinho para o pessoal aqui do Brasil aí agora nós vamos parar para abastecer, gente, nesses postos que não tem frentista e eu vou mostrar para vocês, então bora lá comigo no vlog de hoje conhecer um pouquinho aqui mais de Coimbra e depois o passeio que nós vamos fazer bora lá? gente, então eu estou aqui em um posto com ela e esse posto aqui você põe sozinho a gasolina ela vai colocar, porque eu também não sei ainda como faz, e eu vou filmar para vocês então só um minutinho que eu vou começar a filmar aqui para vocês o que que você fez? olha, eu vou, eu vou, pode se, pode se, escolher aqui primeiro você escolhe quanto você quer? pode escolher, eu não escolho, mas pode escolher, pode escolher ah tá, então se você quisesse já colocar direto você vai colocando e ele já aliás até pode pagar aqui tudo entendi pode se pagar aqui, eu não vou pagar aqui, portanto vou pagar lá dentro ah, então por aí, então se você quiser já escolher o valor que você vai pôr você digita aqui exatamente e ele para na hora ali na bomba daí você já paga aqui mesmo com o cartão exatamente, tudo ou então você pega a bomba aqui de gasolina vai colocar e daí vai ver quanto você quer colocar e depois você paga, daí não paga aqui, daí tem que pagar lá dentro exatamente quando você digita ali, você paga aqui mesmo exatamente agora, Deus está ali, estou vendo ah um cara, isso aqui é gasolina, não é gasolina entendi gasolina é mais barato quanto que está ali? 1,58? 1,58 então gente, olha, é 1,58 1,58 o litro da gasolina aqui em Coimbra no posto Galpe no posto Galpe no posto Galpe agora ela vai então colocar novamente a bomba ali e vai pagar lá dentro nós vamos acompanhar ela para ver como que faz vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá deve ter um buraco não é? ah, é como se fosse um multibango mas alguns também é preciso for no buraco é aqueles que são o contactless que se aproximar, não é? ah, entendi se aproximarem agora a maior parte deles, dois, são assim o contactless bom, boa tarde bom, gente, então vocês viram como que a gente coloca a gasolina daí ela pode pagar na cancela ou então ela pode pagar ali mesmo na bomba como nós vimos e agora nós vamos fazer então passeio até Figueira da Foz que é uma praia aqui também do distrito de Coimbra então bora lá fazer esse vlog com a gente e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti